A gente está aqui fazendo SEX All Night long Mas também do texto, não tem leves a celular Mas vou ter que fazer Uma música que a beleza com a classe Um video clip Vou passar aqui mesmo ao ar Assim mas que caralho O que é isso? Uh, I'm the mask man Essa é a ser um significado de esta guitarra Eu tô sem graça, não é? para o jogo deve pensar que isso ajuda a ganhar o desafio, a ganhar o desafio. Está-se a queixar de mão, está com dores no filhão, está-se a queixar de mão, está com dores no filhão. O que é que isso não pode ser cristão? O que é que isso não pode ser cristão? O Nuno é um maluco, ele tem um filhão a pouco. O que é que é que isso não pode ser cristão? O alto ao recérico, o alto ao recérico, o Nuno está a fazer o alto recérico. Ele gosta de mulheres, tem umas belas cuecas O Nuno está a mostrar as suas cuecas Pelo menos está a pensar nelas Mas tornou-se ontem à noite na caminha E foi à capa de banho Borrou-se pela caminha Passou o microcentes, todo maluco Devolveu-se ao Juliandro Que é homossexual e pedófilo Quer no branco ver a Silva outra vez Ver a Silva, cátigou-me, Júlia Silva, cátigou-me Ver a Silva, cátigou-me Cátigou-me se é preto Cátigou-me se sete gigantes É branco de neve, gente também Cátigou-me se o sete gigantes Cátigou-me se o sete preto Cátigou-me se o sete gigantes Cátigou-me se o sete preto A voz Cátigou-me se o sete gigantes E agora, o mundo está-me a se desir Está a tentar-me se desir Muito lindo ele quer ir para a massa e me violar Ele quer me penetrar No meu anus bonitinho Está um gajo a falar O meu MS anusinho É o shape shifter, estou a ver daqui Vem falar comigo, está a fazer xixi O shape shifter, é sobre amor Quando te viro dou-te uma flor Nuno poteca, passa a punheta É o meu amor na Julieta Vivo-te a neve, tu é extra boa Olhou-me a outra, com o olhar de canto à toa E o popa Quê é o net com o cantor ao jogo novo? E o popa Rio! Quê é o net com o cantor ao jogo novo? White! Comxe aqui São todos os cinquenta e cinquenta Para acabar Vamos acabar Ouvai O se meta Não é isso No show E faltam alguns chalas, pelo meio, pelo novo, todo novo. Eu pera a roupa e eu maluco, ai como ele é doido, toda a pilinha mostra, com a pilinha mostra. Oxe, pê lá que o nobilo é uma vagina, todo molhado, que bonito, tanto citado. Os meus fracos entraram a ver isto, era assim. 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0, olé. Acabou, eu surguei, surguei, morro, morro, morro. Estou choqueado. Ai, meu irmão, ganhaste o peso? Larga a cabeça do piopas. Então, não larga. Largou agora. Estava a ver. Estava com o melhor que se o jogo ainda por cima. Até, ah, tem de aparecer ali, calma, tem de aparecer ali, e que coisa. TÃO, MEU DIGAS, MAS QUE AÍ, TÃO A CONVERSAR, TÃO A CONVERSAR, TÃO A CONVERSAR, EEEE, PIA. Tchau, RETELEAR, SUPERSTAR, CHALLENGE, BEIJOS PARA TODOS, KISS PABLUUUUU.